Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma resenha. É um lançamento desse ano, acho que lançou, se não me engano, em janeiro, pela editora intrínseca Recursão, do Blake Crouch. Acho que fala assim, Crouch. E Recursão é o segundo livro desse autor. O primeiro livro dele é muito conhecido, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, é Matéria Escura. Muita gente gostou, é até assim, espantoso. Lá no Instagram, se você não me segue, eu vou deixar aqui embaixo. Lá no Instagram, todas as resenhas que eu vejo sobre Matéria Escura, todo mundo gostou. É assim, a maioria esmagadora das pessoas gostam de Matéria Escura. E eu estou louca pra ler, eu estou esperando, né, esse período de quarentena acabar. Eu ainda tenho muitos livros ali na minha história, então eu não vou comprar novos ainda. Mas esse, com certeza, vai ser o primeiro que eu vou comprar quando sair dessa quarentena. Recursão, então, conta a história de dois personagens incríveis, muito bem construídos, que ao longo da trama se encontram. Barry é um policial que atende a um chamado. Uma mulher chamada Anne, ela está no topo de um prédio, pronta pra pular dele, né, então o porteiro liga e ele atende prontamente ao chamado. Ele é o primeiro policial a chegar. E ele tenta conversar com ela. Essa é uma cena até muito interessante, porque eu não sabia como era, eu lembro de alguns filmes, algumas cenas em que a pessoa está querendo pular do prédio, que os policiais ou agarram, né, eu não sei como é que, não sabia como é que era o protocolo. E aqui ele explica, mais ou menos, que ele tem que chegar pra pessoa de uma distância segura, tentar conversar, tentar acessar a pessoa, sabe? E pra depois que ele tiver uma chance, qualquer chance, ele agarrar a pessoa e tirá-la dali. E a Anne conta pra ele que ela sofre de uma doença que está se tornando muito famosa, muitas pessoas estão tendo, que chama Síndrome da Falsa Memória. E o que acontece com os personagens que são acometidos pela doença é que eles têm memórias que eles dizem ser falsas de outras vidas. Então a Anne, por exemplo, se lembra de ter tido um marido e um filho, ela até relata que enquanto as memórias dessa vida são coloridas, as memórias da outra vida, elas aparecem de forma cinzenta. E o problema dessas falsas memórias é que a pessoa começa a duvidar da própria realidade dela. A princípio, quando eu me deparei com essa abordagem de ser uma memória de outra vida, eu pensei que a história pudesse ser levada pra um lado espirituoso. Às vezes a pessoa estaria até vendo realmente o que ela fez na outra vida. E não era o caso porque as datas não batiam, né? Como se ela estivesse vivendo duas vidas simultâneas ou como se essa vida que ela estivesse aqui estivesse junta de outra num universo paralelo. É basicamente isso que passa pela cabeça da gente quando a gente começa a ler esse livro. Sem dar muitos spoilers, o que eu mais amei neste livro é que a premissa é brilhante. Porque ela não é óbvia, esse aqui não é mais uma ficção científica que você vai pegar pra ler. Esse livro é único, você não vai encontrar outra história parecida com essa aqui. Isso que eu mais gostei na história pessoalmente, porque eu nunca tinha lido um livro assim, uma ficção científica assim. Que fosse tão diferente de tudo e que fosse me desafiar também a ter outra visão. Vamos falar da parte científica, né? Desse livro. Pra quem gosta, isso aqui é uma imersão científica. Em neurologia, em neurologia, em fisiologia. E aqui eles vão detalhando fatos científicos que vão acontecendo no seu cérebro. Pra se confeccionar uma memória, pra se criar uma realidade. E... Ai... Meu Deus. Esse pra mim é o livro do ano. Sinceramente, assim, sem sombra de dúvidas, esse pra mim foi o melhor livro que eu li neste ano até agora. Além de Barry, temos também, somos apresentados a Elaine Smith, que é uma neurocientista. Ela também é a personagem principal dessa trama, desse mistério. Ela vai ser a criadora, a mente por trás de toda essa bagunça, de tudo isso que vai acontecer aqui com as pessoas tendo falsas memórias. E não só algumas pessoas, mas muitas pessoas, inclusive o Barry, começa a ter em um determinado momento aqui do livro. E a gente é levado, então, nessa dualidade entre a história do Barry e a história da Helena. A trajetória da Helena nos mostra como ela criou a invenção dela. E na trajetória do Barry, a gente descobre coisas sobre a vida dele. Como, por exemplo, que ele perdeu a filha num atropelamento quando ela tinha 15 anos. Barry também já estava divorciado nesse momento que a história começa. E ele se vê, assim, um pouco infeliz. Ele tem um emprego que ele gosta, mas há aquele ar de melancolia vindo dele. Ela é uma cientista ambiciosa, sim. Mas que ela tem um projeto ambicioso por si só, por causa da história de vida dela. E a mãe dela tem uma doença degenerativa que faz com que ela vá perdendo as lembranças e memórias que ela tinha. E vai perdendo um pouco também do que ela própria era. E o trabalho da vida da Helena é descobrir a cura pra essa doença. Ela quer descobrir uma forma de manter as memórias da pessoa viva. Mas vamos voltar aqui na história da Anne, porque a Anne se jogou mesmo do prédio. E o Barry estava lá, ele não conseguiu salvar ela e ele ficou com aquilo ali. E ele começou a investigar por que ela estava tendo aquela doença. E se as coisas que ela tinha falado pra ele eram reais, porque ela falou que tinha um málito e um filho. Falou nomes, falou que tinha achado a pessoa e que a pessoa não se lembrava dela. Então o Barry foi atrás disso. E nessa busca pela verdade, o Barry se envolve intimamente na história dessa invenção. A invenção da Helena era, como eu disse, para salvar vidas, né? Só que ela começa a ver que isso não está sendo feito. Ela começa a perceber que a invenção está causando mais danos irreparáveis do que salvando realmente vidas. Ela faz, então, da missão da vida dela salvar o mundo dessa invenção. E é muito interessante porque chega um ponto em que todo mundo começa a conhecer. Você tem esse tipo de conhecimento, você libera para o mundo globalizado, não tem volta. Então, você passa loucos momentos com este livro. O final é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Chorei baldes. E é isso. Se tornou, assim, um dos meus preferidos de longe. Amei. Cinco estrelas. Então, é isso, gente. Se você gostou da resenha, não esquece de deixar seu like e compartilhar para quem você acha que vai gostar desse livro. Porque mais pessoas têm que conhecer esse livro. Esse livro é incrível. Um beijo. Tchau. Tchau.